Que as pessoas tenham consciência de que os idosos são a faixa populacional mais atingida com casos graves. Então o momento que nós temos agora em Santa Catarina é preservar este grupo populacional. As pessoas idosas não frequentem por um ambiente de reunião de público. Que mesmo aquelas festas que acontecem no final de semana somente com uma família, é um momento que nós evitarmos esse tipo de exposição. Que o idoso não tenha contato frequente com crianças, que é um público onde nós temos sintomas não presentes, mas que fazem a disseminação da doença. E frequentemente esse público acaba ficando com os idosos, com os avós em casa. Que nós tenhamos consciência que neste momento nós não estamos restringindo ainda a questão de frequência de restaurante, shopping, cinemas. Mas é de bom tom, de bom senso que as pessoas, se não for necessário, não frequentem esse tipo de ambiente. Agora todos nós, de uma forma coletiva, precisamos ter condutas individuais buscando o bem da sociedade. Música